Alô, boa tarde a todas e a todos. Eu queria primeiramente cumprimentar o vereador Aroudo, em nome dele cumprimentar todos os vereadores da casa, cumprimentar os representantes do Poder Público que estão aqui presentes, cumprimentar todos aqueles moradores e lideranças comunitárias dos bairros afetados, especialmente de Mãe Luísa, e da minha boa tarde a todos aqueles que estão em casa nos escutando. Em primeiro lugar, eu acho que como todos fizeram aqui, é registrar a nossa solidariedade e do meu partido pessoal aos moradores, especialmente de Mãe Luísa, pela tragédia, pelo acidente ocorrido. Dizer que é muito importante se colocar, como falou o vereador Amanda, aqui no lugar dessas pessoas. Porque mesmo nós, que às vezes estamos em uma casa segura, ficamos amedrontados com a chuva tão intensa numa madrugada como a chuva que caiu. Agora vocês imaginem, se transportem para uma situação de uma família que já mora numa casa precária, que tem uma vida precária todos os dias, no meio de uma madrugada, de uma chuva absolutamente torrencial, o medo, o desespero, o pavor, especialmente de crianças, o trauma que é para essas crianças e essas famílias, de ver, de poder saber que o seu chão pode ir embora a qualquer minuto ou o seu teto pode cair. É um trauma que fica para a vida inteira, na vida de uma família ou na vida de uma criança. Portanto, é necessário se transportar para a situação dessas pessoas, porque, infelizmente, a nossa elite política econômica não tem sensibilidade humana para essas coisas. Então, é para você se colocar na pele dessas pessoas. Em segundo lugar, eu queria deixar aqui o nosso parabéns a todos, como falou o vereador Sandro, falou o vereador Amanda e outros, é aqueles que se mobilizaram, prestaram imensa solidariedade abrindo suas casas, as igrejas, associações comunitárias, a própria defesa civil que agiu muito rápido. Eu acho que estão de parabéns, especialmente a população de Natal, que arraigadou muitos donativos, abriu suas casas para socorrer essas pessoas. É nessa hora que a gente vê que a sociedade tem reservas, que a sociedade tem gente que ainda pensa que tem valores de solidariedade e calor humano para socorrer essas pessoas e muito mais do que quem deveria fazer, que é o poder público, que só faz, infelizmente, atrasado. Lamentavelmente. Eu queria outra coisa dizer o seguinte, fazer uma avaliação. Eu pergunto, quem é responsável, fazer a pergunta a quem está em casa, que vocês estão aqui, quem é responsável por essa desgraça, por esse acidente? Pela chuva ninguém é responsável, porque ninguém pode prever que iam cair em 48 horas mais de 300 milímetros de chuva, certo? Agora eu pergunto, por não haver prevenção, estrutura para suportar essas chuvas, alguém é responsável? E os moradores que vieram aqui nesse microfone deixaram claro que várias vezes pediram providências de manutenção nos muros das encostas, que mostraram os buracos. E nada foi feito. Então, aqui, assim, responsáveis são os governos estaduais e municipais, de todas as outras gestões, que não se preocuparam e não tomaram as medidas corretas. Vão lá tapar buracos com areia e um cheirinho de cimento, como alguém falou aqui, está certo? Não estou aqui fazendo campanha política, não. Estou aqui registrando a minha solidariedade como ser humano, como professor, aqueles que foram tão afetados. Mas quero dizer para vocês o seguinte, essa chuva também serviu, ninguém é responsável pela chuva, mas pelas consequências sim, para desmascarar uma coisa, uma cidade fictícia. Montou-se uma cidade para se vender para o mundo, uma cidade belíssima, para a Copa do Mundo, para milhares de turistas, uma das cidades mais belas da Copa do Mundo. Bastaram 300 milímetros de chuva, para nos fazer trazer de volta a realidade de uma cidade de imenso apartado social, de prédios lindos na praia e com um bairro absolutamente carente bem atrás, que ninguém liga, se mostra uma cidade fictícia e a maquiagem desceu com a chuva. Não é? Para nos voltar a lembrar que nós temos uma cidade que tem apenas 30% de saneamento, que vive em cima de fossas sépticas. Nós somos uma cidade lamentavelmente primitiva, bárbara, porque o poder público e a nossa elite não tem visão de se preocupar e resolver essas questões, só se preocupa com o seu próprio umbigo, com a sua própria situação, ou aparece lá em dias depois para faturar eleitoralmente quando ocorre a desgraça. Isso é lamentável. Por último, eu quero dizer para você, se esse apartado caiu, que é necessário que o poder público aprenda, as secretarias que estão responsáveis aqui, que aprendam com as coisas. Não façam remendos. É necessário tomar, eu queria que leia aqui, me dê 30 segundos, para ler as reivindicações da carta de Manuísa dos moradores. Está aqui. Aluguel social, restabelecimento imediato da água da Caernia, o que os moradores querem, reavaliação da escola Selva Lopes por parte da Deveza Civil, porque as aulas têm que começar, relocação do que estão desabrigados em escolas, imediatamente em hotéis, de preferência uma pousada que seja, e não em abrigos frios e que não tem calor humano. Revisão das estruturas do Tumor de Arrimos é em todo o bairro, e não apenas daqui caiu. Isso é o que os moradores querem, mas é necessário também pensar, se fazer as coisas imediatas, pensar no longo prazo. Não façam o poder público, não façam remendos, porque olha o que disse aqui a nossa querida companheira Adriana, não é Adriana? Lá de Santarém, que eu estive com ela plantando, espero que nossas árvorezinhas, Adriana, que nós plantamos lá na lagoa estejam vivas. Sobreviveram as nossas árvores, em frente na lagoa de Santarém. Que estejam vivas. Dizer para vocês o seguinte, é necessário tomar medidas estruturais, façam as obras definitivas, que o bairro precisa, que Natal precisa, e não remendos, porque pode ser, nós temos dois meses de chuvas, que daqui uma semana se caia 200, 300 milímetros de água de novo. E aí? Então é necessário tomar, não fazer remendos e pensar. A última coisa que eu queria dizer é o seguinte, o maior representante do poder público aqui reconheceu, infelizmente, que Natal não tem plano de habitação. Como pode ser uma cidade de quase um milhão de habitantes que não tem um plano de habitação? Depende exclusivamente do poder público do governo federal, é necessário pensar no longo prazo e um plano de habitação para a cidade de Natal também, para que as pessoas tenham, de forma planejada, habitação digna em toda a cidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.